O que? O que é isso aí? Nada. O que é isso aí, Chap? Não é nada. Me mostra. É a mamãe. Chap, se quiser entrar pra turma, tem que ser descolado como o papai. Joga isso fora! Agora! Se quiser ser descolado, tem que ter gingado. Olha como o papai anda. Olha como é irado. Tem que ser boladão. Tem que ser boladão. É, tem que ser safo. Não, eu sou safo. Não, tá de boa. Até quando puxa a arma, tem que ser boladão assim, ó. Bum! Tenta você. Morre, saco, pela. Bum! É, Chap! É assim que se faz quando atira no pela, saco. Não, não posso atirar em gentes. O quê? Não posso atirar neles. Não fizeram nada pra mim. É, eu sei. Mas o que aconteceria se ele puxasse a arma pra você? Eu sou titânio. Sou invencível, a América disse. É, mas mesmo sendo invencível, não pode deixar o pela, saco de irrespeitável, Pat. Como vai fazer o assalto com a gente se não atira nas pessoas? Não posso fazer o assalto. Assalto é crimes. Eu, eu, eu prometi meu criador. Tchau, peraí, você tava indo tão bem. Por que que você tem que dar uma de boiola, caralho? Ô, não, 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 não. Tá de boa, tá de boa. Eu prometi. Tá tranquilo. Aí. A gente pensa nisso depois, falou? Deixa comigo, tá? Você. Tá mandando bem. É, se alguém desrespeitar você, pode lidar com ele sem atirar. É sério? É só passar a faca pra ele relaxar e dormir. É, você pode botar ele pra fazer naninha. É um lance do bem. Super gostoso, Chap. Pega a faca. Pegar a faca? Fazer naninha? Fazer assim? Ô, 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 ô. Você quer dormir na América? Não, 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 não. Você quer fazer, papai? Não, 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 Chap. É só pra ocasiões especiais. Não tá cansado. Ele já dormiu. O que é isso, papai? Vou ladrões. Usam isso. Ô, 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 ô. Valeu, Chap. Valeu. Boa, Chap, boa. Tá muito irado, Chap. Saca só. Tá, mas que... Tá, beleza? Boladão. A gente só vai fazer umas paradas pra agitar o assal. Não, mas... Não, 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 não. Não é crime. Parada especial de boladão. Parada especial de boladão? É, você quer vir junto, não quer? Eu quero ir junto. Uhul! Uhul! Oi, mãe! Se liga, Chap. Você agora vai ter que ir buscar um dos carros do papai de volta pra levantar uma grana. De quem eu pego o carro? Eu já te falei, Chap, é do cara mau que tirou o carro do papai. Você vai ter que pegar essa arma e apontar pra ele. Não esquenta, não vai ter que atirar. Só vai dar o maior susto nele pra ele nunca mais pegar o carro do papai. Dar o maior susto nele pra ele nunca mais pegar o carro do papai. Isso aí, Chap. Beleza. Onde ele está? Eu vou te mostrar. O maior otário. Corno. Aí, olha o Zerruela ali. Oh, meu. Pega ele, Chap. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar o otário. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Aí, corno. Qual o problema, seu guarda? Você não rompe o carro. Isso, papai. Você... Não rompe... Não! Carro... Não, não, não. Papai... O que foi que eu fiz? Seu ladrão! Não, não, não. O que você está fazendo? Não rompe o carro, seu ladrão. Carro de quem? Caralho! Peguei seu carro, papai. Vem cá, Chap. Peguei. Deixa o carro. Rapido. Ladrão. Rapido. Seu ladrão. Entra, idiota. Mas eu peguei o carro. O que tem em você, cara? Deixa a porta. Ladrão. Que merda, Chap. O que você tem na cabeça? Quem foi, papai? O papai precisa de carros novinhos em folha pra poder vender. Por que você arrebentou o carro, compadre? Papai, saquei. Saquei. Por favor, passei de novo. Chap, é ela. Foi aquela vadia que tirou o carro do papai. Vou pegar ela. Oi, seu guarda. Vadia, sai daí. Só... Por que rouba os carros do papai, sem vergonha? Meu carro. O que é que é do papai? Nós ouve as coisas das pessoas. Aí. Sai do carro, subeu. Só. Só, só, só. Eu não bebi nada. Roubando o carro do papai pra sustentar seu alcoolismo. Esse carro é meu. Eu peguei um chãozinho. Que eu gosto. Olha só essa porra. Olha só isso. Não, é isso aí. Ah! Ah!